Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Briefer Fire 3, onde finalmente Encontramos a Talvez a saída da Base Secreta do Laboratório do Inferno E no caso eu abri todas as portas Eu estava pirando E há um mau jeito de vir para cá Pensando, mano, onde é que está Esse lugar que eu não estou vendo E obviamente estava na sala Dos computadores Perco subiu mais um level Esse pequinho está ficando Cada vez mais forte Pequito Opa Aí tem Wisdom Ring É só inteligência Hum, eu estava achando que Eu acho que eu vou botar Mas só porque Não tem onde colocar Ah, tem uma outra coisa Pô, andar com um personagem confuso é Muito ruim, nossa senhora O caramba O caramba Hehehe Em breve, mãe Eu poderei reviver a você Em breve Com esse elixir Feito da mistura do Minério de Crism E da erva Iggdrasil Eu poderei trazê-la de volta Eu poderei trazê-la de volta à vida Realizei centenas de experimentos Para poder aperfeiçoá-la Afinal, não posso trazê-la Com um mudante nojeno Agora, vamos? Hehehe Não se preocupe, mãe Eu me certifiquei para que você não Pareça uma cebola Ou algo do tipo O que? Quem está aí? Momo? Finalmente os achamos, senhor diretor Então, pode dizer a nós o que está acontecendo? Que lugar é esse? Por que abandonou uma planta assim? Do... 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 O que você está falando, Momo? Eu... Tenho trabalhado em novos meios E melhorar as plantas Mentiroso! Nós ouvimos quando você falava sobre Trazer sua mãe de volta aos mortos Ah, o que? Eu só... Minha mãe Seus experimentos Onde você usou o Crism Eles... são responsáveis Pelas mutantes, não? Seus experimentos para Trazer sua mãe morta de volta à vida Cale-se! O que você sabe? Por que está tudo bem em usar o Crism? Para criar vidas com plantas melhoradas Mas não posso reviver a minha mãe Além disso Foi o seu pai Repsol, quem fez essa máquina em primeiro lugar? Seu pai, ele foi o único que foi até a Igrades e pegou sua ceiva, e colocou-o dentro da máquina, esperando ressuscitar a sua esposa morta. O quê? Foi uma grande descoberta. Nós fomos capazes de usar apenas a essência da Igrades e o como crise para dar vida. E ainda o bobo do Repsol, ele disse que era contra as leis da natureza, o que era errado e parou os experimentos. Por que isso é errado? Todos que perdem alguém amado queriam poder vê-los vivos. Eu não vou parar. Quem se importa com o que a árvore diz? Não é natural? O que é natural sobre os recursos que obtivemos? Obtemos? Não vi. Hehe, está vendo isso? Isso é o que foi extraído da Igrades, a essência da própria consciência. Agora vou me transformar para poder proteger a minha mãe de alguém como você faça mal com vocês. Não vi. Isso é engraçado se não der esse asso de uma parada cardíaca e cair se duro na chanta. Mas não, é RPG... Tá... Ih, a Momo tá zoada ainda... Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou... Vou subir a defesa de geral, e você vai usar... Parar-se a da Momo... Ai, perna... Fiquei com pena do perna... Mas eu achei que ele ia levar mais dano na real... Vou usar mais um escudo... Não, isso aqui não, acabou ele... Você tem o que mais, cara? Será que dá pra deixar o... Talvez... Mas eu acho que é melhor usar isso aqui... Eu vou... É melhor me antecipar... E você... Usa Speed no Ryu... Que isso... Olha esse golpe, cara... Atirou muita coisa... Tipo, o Ryu, que é o que tem mais defesa... E mais HP... Atirou tipo 90... Pelo menos agora ele vai estar mais rápido... Tomara que ele fique rápido o suficiente... A ponto de... Usar o item primeiro que é... Porra, tomara nele... Tá... Você... Já ganha veneno dos outros... E você... Se acelera aí... Agora eu já sei que eu estou mais rápido... Eu vou usar... O que eu vou usar... O que eu vou usar... Eu vou fazer uma doideira aqui... Vendo que vai dar... Peco... É, eu vou fazer um encontro... Parece que eu não vou... Não vou fazer um encontro... Vou usar... Ou... Usa Speed no perco... Ou... Um... Não vou fazer двух H-R-R. Um... Um... Uh... Um... Um... Eu acho que o melhor é ser a sua câmera. Porra! Moleque, ele bate muito! Não, vai ataca normal mesmo. Eu vou tentar ficar mais rápido do que essa highway aí. Ô caramba! Que golpe desgraçado, mano! O golpezinho que eu perco está considerado ridículo perto do que o Ryu está batendo. Eu perco! Bate mesmo! Você ataca, vê como é que vai dar! O golpezinho chato, hein? O golpezinho chato! Caraca, ele não para com essa merda de golpe! Esse ferrou se pegou, hein? Pô, não é possível que a mama é tão lenta que até agora não chegou perto da velocidade desse carro. Opa, na verdade eu acabei de lembrar. Ué? Ah, cheguei e poderia usar. Ah não, só no 4 que dá para usar as habilidades que eu aprendi. Ah, abaixo do normal mesmo. Então, peco... Vou usar isso aqui na Momo e Momo ataca também. Ah! Porra, cara! Que filha da puta! Que merda! Só por causa do finalzinho e desgaste da mão do alinhador. Pô! Peco encheu o bucho! Caraca, que merda, mano! Tantas vezes me perguntei... Como teria sido se meu pai ainda estivesse vivo? É por isso! Mas... Eu não sei. De alguma forma me sinto aliviado em ouvir que ele... Não quis continuar os experimentos. Sabe... Eu aposto que a mãe do Palette não ficaria feliz em estar conectada a essa máquina. Certo? Vamos! Vamos! Ah é! Vamos é... Se isso for desligado, o fluxo de crisme irá parar. E a mãe de Palette finalmente poderá descansar em paz. Mas... Cortar o filho... Opa! Tem isso aqui também, ó! 400N! É uma grana! Ah! Peraí que eu tenho que... Talvez no rio também, né? É! Vai ter batalha por aqui ainda! Nossa! Ainda bem que eu lembrei! É! Finalmente fora daquele lugar horroroso! Nossa senhora do céu! Não aguentava mais! Já vou aqui e já come! Eu pensei que nunca mais teríamos clientes! Eu quero dormir! prendendo mais uma extensão na hora... Então, vamos clicar aqui só! bom que isso aí é bom que tipo como eu descansei num lugar desses né acaba que a bom continua com um ataque com não ela é que ela quando ela morre o HP ela fica menor do que deveria ficar né então quando ela dorme você dorme numa qual o nome do lugar é uma pousada você recupera isso o Momo o que é obrigado pela ajuda graças a você fomos capazes de resolver o problema de plant e a aquilo bem parece que meu pai está envolvido com a plant então eu teria feito algo sobre isso cedo ou tarde meu pai ele consertou a máquina e tentou usar ela para tentar trazer a mãe de volta mas desistiu e começou a trabalhar desenvolvendo as plantações melhoradas me pergunto por que será que ele desistiu disso eu não acho que ele percebeu que não é muito natural e muito errado tentar trazer alguém de volta à vida ele é mal as máquinas e ele não podia saber sobre outras coisas mas não era estúpido bem mesmo assim obrigado agora médio poderá receber o perdão do rei e viajar para as terras orientais e eu não estive pensando eu tinha pensando normalmente irei ao leste com médio e os outros não há sentido em ficar na plenso e eu ainda quero ver o navio de que a fala tem então ela fala tem um navio óbvio a primeira mentira deles só fizeram o porcentar o negócio lá dele de bobeira tá vamos olhar aqui rapidinho que eu não lembro o status mestre de outro não dá para ir lá mestre bom e mestre meio e talvez ele vai aprender a coisa com a meio e e jeito eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é muito doido né gente tem que chamar a mulher e é foda que eu sempre tem que ficar com o tempo e com o rio para ver para cá e tá e deixar me com perto e shadow on que legal mas depois eu vejo bem agora chegamos em mídia o rei você vem comigo ao castelo eu acho que falei antes todo mundo acha que meds me sequestrou do castelo antes nós pegaremos a permissão do rei espere a gente aqui fora o que meds e é isso aí vão vão indo em direção ao castelo castelo castelito mas na verdade eu vou estar pedindo a permissão do rei da parada no próximo episódio e vou só ficar aqui na porta da parada que no próximo episódio é só falar com esse desgraçado aí e entrar para o castelo então até o próximo episódio é nóis